Arbustos com troncos retorcidos, de casca grossa, em meio a um tapete de gramíneas que favorece a propagação do fogo. A paisagem do cerrado criou o mito de um bioma pobre. Puro engano, confirma a engenheira florestal Maísa Guapiaçu. Ela trabalha na fundação O Boticário de Proteção à Natureza, que conserva uma reserva particular do patrimônio natural ao norte de Goiás, em pleno cerrado. Ele tem vegetação ciliar, florestas de vale ou floresta de galeria, campos limpos, que a gente chama, são campos só de gramíneas. Ele tem o que chama de campos sujos, são campos com pequenos arbustos. Tem o cerrado ralo, tem o que a gente chama de cerrado parque, o savana parque, que é um cerrado que é um campo só com algumas árvores esparsas. Tem o cerrado estrito senso, que a gente chama, que é o cerrado mesmo, que deu nome à formação. A gente tem o cerradão, que é um cerrado de porte maior, com algumas características diferentes. O mosaico de formações vegetais é a chave da biodiversidade. Uma riqueza traduzida em números, cerca de 10 mil espécies diferentes da flora. Mais de 40% delas nascem exclusivamente no cerrado. E há uma explicação para este alto grau de endemismo. Eu preciso de espécies especializadas a se adaptarem. A quantidade imensa de alumínio que tem no solo, a um regime de fogo, que é um regime de fogo comum. Ele alterou a evolução do cerrado, porque as espécies têm que resistir a esse fogo. Tanto que algumas espécies evoluíram para, por exemplo, as sementes só germinarem depois do fogo passar. O cerrado brasileiro é considerado a savana mais rica do mundo. No Brasil, é a segunda maior formação vegetal depois da floresta amazônica. A área originária de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que ocupa principalmente a região central do país, está sendo, literalmente, apagada do mapa pela ação do homem. No município de Cavalcante, em Goiás, quase divisa com o Tocantins, a terra é revolvida em busca de jazidas de minérios. Uma das maiores ameaças ao cerrado é o garimpo, a mineração. Esta mina de quartzo onde estamos agora ficou ativa por muito tempo. Os garimpeiros chegaram a fazer um buraco de mais ou menos 30 metros de profundidade. E quando não encontraram mais o cristal de quartzo de valor comercial, foram embora, escavar em outras regiões do cerrado, deixando para trás um rastro de destruição. Jazidas de quartzo e de manganês atraem garimpeiros, como Edis, que trabalha em pleno domingo. Ele retira o manganês da terra com a enxada, ganha por caminhão, que consegue carregar. Você tem uma ideia do que acontece com essa extração? O que acontece com o meio ambiente, com a natureza? É bom para o cerrado, o garimpo? É não. Por quê? Estraga a natureza, azar, água seca. Além do garimpo em Goiás, há muitas outras pressões. O que resta de cerrado em Minas está indo embora para alimentar siderúrgico e eucalipto veio em cima. E aí em Goiás a coisa foi mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de eucalipto, vem em cima, vem a soja. Não há consenso sobre o quanto se perdeu do bioma. O governo federal fala em mais de 40%. Alguns pesquisadores, 50%. Outros já calculam quase 70% de perda. Para a Maísa, a melhor maneira de proteger o que resta do bioma é criar unidades de conservação. Sejam elas particulares ou públicas. No Brasil, quando eu falo de privado, todo mundo sabe que é de alguém. O que é público não é de ninguém. A gente não tem a mentalidade de pensar. Isso é público, isso é meu, é seu, é de todo mundo. Obrigado por assistir.